Mas é verdade, eu sempre... Heber, eu dei um tempo em televisão há dois anos pra fazer algumas coisas que eu tava afim de fazer na minha vida que era voltar a fazer música, que eu fiz há muito tempo me dediquei aí encontrei com uma trupe que foi minha banda com 14 anos de idade resolvemos voltar, fizemos um durante dois anos inteiro agora encerramos agora, hein? Dá uma palhinha pra gente então, já que você tá cantando, né? Queremos ver o seu lado Será que tem um violãozinho lá atrás? Se tiver... A orquestra sume e aparece A orquestra deve ter ido fazer pipi Então eu vou cantar pra você Fly me to the moon Let me be among the stars Fly me to the place Where I could be Between Jupiter Mars And let me love you Through all I can And let me love you Through all the things I need to say Fly me to the place Where I could be Between you and I And you are so beautiful And you are so beautiful I can Breathe in all night Oh let me love you Oh Set me free Oh If there are a place Let me free And let me love you All that I need Oh And I love you I love you too I love you forever You are so beautiful That I never Know how much You love me I love you for All the dreams I know And all can I say Baby I need you So now Donnie I love you I love you so much And I love you I can't say it Because you are more married Yeah I'm a married man Yeah But sometimes I can sing in a show Love you When you did it You sang for her Because this You got her No? Yeah For sure I love you Thank you Thank you Thank you Por essa oportunidade Não cantarei mais hoje É assim que ele ganhou o Flávia Que maravilha Essa piada Olha a voz dele é linda O improviso foi maravilhoso E o prazer da minha orquestra também Melhor que Henrique Martins Você arrasou Obrigado Agora eu não sei como é que ele vai poder entrar em casa Porque é ela que tem ciúme Ele cantou atendendo o pedido daquela lindeza da Ana Luísa Depois ficou fazendo declaração pra Dani Eu não volto pro Rio hoje Não é louco? Gente, após os comerciais Nós vamos lembrar do grande Leandro E o Flávio Venturini Eu não vou lembrar do grande Leandro 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 Eu não vou lembrar do grande Leandro